Saudações viajantes do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor E hoje pessoal, mais um vídeo de The Witcher, um vídeo muito especial Contando pra vocês sobre as Dríades, sim, as Dríades de The Witcher Contando sobre elas, o lugar de onde elas vieram, que é Brooklyn Então já deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva Se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações E bora pro vídeo Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte Na mitologia grega, as Dríades eram ninfas associadas aos carvalhos As ninfas de outras árvores são chamadas de Amadríades De acordo com a antiga lenda, cada Dríade nascia junto com uma determinada árvore Da qual ela exalava A Dríade vivia na árvore ou próxima a ela Quando a sua árvore era cortada ou morta, a divindade também morria E os deuses frequentemente puniam quem destruía o tal árvore Já em The Witcher, as Dríades, chamadas de Aenwood Biana na língua antiga São todos do sexo feminino e guardiãs da floresta de Brooklyn Elas são conhecidas por suas habilidades de arco e flecha surpreendentes Bem como seu amor pelas árvores, florestas e música Elas se parecem consideravelmente com belas garotas jovens E usam roupas que as tornam difíceis de detectar na floresta E pitam seus corpos para se tornarem ainda menos visíveis As Dríades têm habilidades únicas para sua raça Tais como a formação de árvores com a sua vontade e mover-se sem fazer nenhum som Dríades usam machos humanos ou elfos apenas para o acasalamento E por muitas vezes são chamadas de ninfas Eitner, conhecida como Olho Prateado, é a rainha das Dríades de Brooklyn Ela tem cabelos cor-de-prata e é de alta estatura Ela é famosa por sua sabedoria e postura implacável para com os humanos Seu orgulho pela independência de Brooklyn promoveram séculos de conflito com os humanos Que sempre tentavam conquistar a antiga floresta por suas árvores e tesouros escondidos Além de ser odiada pelo rei Viraxas de Kerak, ela e o rei Ervil de Verden compartilham um ódio mútuo Contudo, Eitner nutre um respeito e uma presa muito grande pelo bruxo Geront Quem não foi capaz de dar um filho a Moren, sua filha Brooklyn, ou na língua antiga, Brooklyn, se localiza na floresta de mesmo nome E é habitado, além pelas Dríades e pelas Amadríades, por Leprechauns e Silvanos O lugar é rico em cedros, carvalhos, nogueiras, mógnos, bétalas douradas e pinheiros altos como mastros E no subsolo há uma vasta reserva de ferro e cobre, tornando-o assim um cobiçado lugar para muitos reis Além disso, é absolutamente proibido acender fogo na floresta Machados e outras formas de destruir árvores são igualmente proibidos Brooklyn é um lugar muito perigoso para os humanos Já que as Dríades, protegendo sua reserva, não economizam nas flechas Houve uma época em que elas davam flechadas de aviso duas ou três vezes em pinheiros próximos Mas depois que o Rei Reveu passou a oferecer uma boa recompensa a um caçador de escápulos de Dríades Elas se tornaram agressivas e passaram a matar sem aviso prévio qualquer um que ultrapassasse a fronteira A senhora de Brooklyn, Eitner, chegou a receber o bruxo Geralt para negociar em nome do Rei de Brugge Venslave, que era a devolução de Brooklyn até o rio Veda, que era considerada a fronteira natural entre Brugge e Verne Em troca, um pequeno pedaço da floresta seria deixado para as Dríades No entanto, esta não era a primeira vez que tentavam pegar um pedaço da floresta Há mais de 100 anos, os humanos confrontavam as Dríades com a intenção de obter uma fonte de madeira vasta e próxima Já que era preciso ir para o outro lado das montanhas para conseguir material Para Brooklyn, era para onde os Skoyatel feridos durante a guerra entre o Norte e Nilfgaard Eles se escondiam na floresta e as Dríades ajudavam e curavam os combatentes feridos Brocklon era o lar das curas mágicas E os humanos que rejeitavam suas filhas doentes de difteria, escarlatina, escorpo, puto e até varíola As mandavam para a floresta para tentar espalhar epidemias entre as Dríades Mas devido a imunidade delas, nada acontecia E as meninas eram curadas de todas as doenças e se transformavam em Dríades É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal Se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações Comente o que você achou, o que você sabia, o que você não sabia Também quero agradecer aos membros do Vale Vocês são foda demais, vocês ajudam bastante a gente sendo membros aqui Se você quer ser um membro do canal e receber conteúdos exclusivos do Vale O link vai estar aí na descrição, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido até aqui E fiquem com a manhã etnet E aí Tchau, tchau.